Música Amém, irmãos, podem se sentar um minutinho? Amém, como nós sabemos, Tub Shevat, Ulisses nos ensinou semana passada, é o dia 15 de Shevat, é o dia do plantio da árvore, uma festa de tradição em Israel, mas que alcança entendimento muito maior do que um reflorestamento, como Ulisses nos ensinou, quando ele traz um grande entendimento para nós de que se trata de nós mesmos, árvores plantadas por Adonai, prontas para darmos frutos a cada ciclo que ele nos mantém vivos. Ontem, quando estávamos em serviço, nós soubemos que o plantio, na verdade, seria feito no Parque Pedra da Cebola, onde seria plantado um abacateiro, não é isso? E devido a toda a questão que ocorreu essa semana, e muito em parte por culpa nossa, que nos deixamos ser levados pelo medo e pelo pavor, como nós fomos exortados pelo Eterno esta semana, nós fomos impedidos de estarmos hoje cumprindo este mandamento lá no Parque Pedra da Cebola. Mas a misericórdia de Adonai nos alcançou, e ele nos permitiu cumprir o mandamento dentro de casa, até que possamos ir para fora dos muros e cumprimos o mandamento como fizemos todos estes anos e não fomos impedidos. E este ano nós não conseguimos sair de dentro destes muros na data do dia 15 de Shevat. Eu vou pedir a pastora Sandra que pegue o microfone, acho que tem um microfone aqui, não tem, Felipe? Porque ela precisa introduzir a vocês algo que eu vou falar brevemente, por cinco minutos, mas para que entendamos o que nós faremos aqui hoje, ela precisa nos contar a história de como ela e o pastor Isaac vivenciaram isto esta semana. Por gentileza, pastora. Então, irmãos, é o seguinte, quando o Eterno prepara tudo com muita antecedência, é porque ele sabe onde estão os nossos erros, os nossos pecados e quando ele nos aprova, todas estas coisas. Então, ele colocou uma pessoa, uma irmã da congregação, há 21 dias em jejum. Essa irmã é a irmã Luzia, que aqui está. A Luzia me aparece aqui com esta árvore que o Leonardo vai falar. E ela me entregou a árvore, mas desde que você me entrega alguma coisa, eu não sei o que fazer, eu vou te responder assim, em banho-maria. Igual quando você assa o pudim, para você assá-lo bem, você tem que colocá-lo em banho-maria. Vou colocar essa árvore em banho-maria, coloquei ali do lado, na mesa da glória. Porque não sei o que fazer, eu não posso inventar, eu não sou feiticeira, eu sou uma serva do Eterno. Então, só tem resposta imediata quando ele dá a resposta imediata. Então, pusemos lá. Mas o transcorrer desta semana foi muito difícil. Foi agarrado, como eu falo, carro atolado na lama, com pneu furado. Que para arrancar dali, só misericórdia e adonais somos nós. Na segunda-feira, no domingo de manhã, eu perguntei assim, a que horas são, congregação? Congregação, que horas são? E respondi para vocês lá em 1 João, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, esta é a última hora, diz João. A última hora. Então, vocês tinham que tratar dessa situação como a última hora. Não trataram. Na segunda-feira, o Espírito começou, não confie neles. Não confie neles. Não confie neles, em vocês. Por quê? Porque vocês estavam aliados a pessoas, aliaram-se junto à polícia com o movimento desconexo e descontrolado na cidade. E vocês se aliaram por quê? Porque vocês pegavam as notícias e mandavam para os outros, dizendo que você estava ajudando o outro, para o outro se cuidar, não passar naquela área, porque aquela área era perigosa. Vocês se uniram a eles. Por que eles que começaram a fazer esse movimento? Na segunda-feira à noite, eu queria estar, que o pastor Isaac estivesse comigo no carro. Que eu queria contornar toda a cidade. Tudo, andar tudo. Passar lá pela rodovia do contorno e vir, mas eu não consegui. O pastor Isaac estava em casa e eu estava indo levar a Luzia e a cidade parecia um filme de terror. Todos escondidos dentro de casa por medo de um bando de mulheres, que não tem cobertura de Adonai, levantam um movimento que elas acham que é em favor do marido delas, é em favor de uma corporação inteira. Elas não sabem de onde elas se envolveram, o perigo que elas se envolveram, a maldição que elas se envolvem, elas não sabiam. Mas eu anunciei tudo isso. Falei de segunda-feira grandemente, assim, vocês não temeram a Deus. Vocês continuaram no WhatsApp, mandando e comunicando e o medo habitou no coração de vocês. Quando eu cheguei de volta em casa, eu mal tomei o carro. A única praça de Vitória, que tinham quatro pessoas e dois táxis, era a praça do Eucalipto em Maruípe, que é onde eu moro. Daí, a um pouquinho, a uns 20 minutos, eu ouço lá em casa uma rajada de tiros, 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 no meio da avenida Maruípe ali, lateral com o Hospital Santa Rita, em frente ao Hebron. Lá em casa, nós sentimos todo o cheiro de pólvora. O Espírito diz para mim, mais tarde, são eles mesmos fazendo tumulto, provocando medo para que a população se recolha em casa, para que eles cumpram a vontade deles, são eles mesmos. Porque arrancou com o carro, não matou ninguém e saiu em disparado. Aí que está o nosso pecado, aí que nós pecamos. Quando foi na quarta-feira, o pastor Isaac e eu subimos à comunidade da piedade. Na terça-feira, eu continuei falando na congregação, junto com o pastor Isaac. O pastor Isaac me dando toda a cobertura. Na quarta-feira, outra vez, a indignação. Subimos à comunidade da piedade, fizemos todo o nosso dever ali de visitar as famílias mais carentes, quais são as suas necessidades e descemos. Falei, pastor Isaac, se o senhor não convocar esta congregação, precisamos convocar a congregação em jejum. Ela pecou contra Adonai. Porque ele fala o tempo inteiro e vocês não prestaram atenção. Se tem alguém aqui que Adonai pode contar, somos nós. Que temos a Torá. No nosso coração, nós esperamos ir fisicamente. Se tem um povo aqui que ele pode contar a esse povo. Ele não pode contar com esse povo. Esse povo teve medo. E está tudo na paraxá que ele vai acabar de falar. Está tudo na paraxá. Então, pecamos. O que temos que fazer? Nos arrepender. Convocamos um arrependimento, mas... Convocamos um arrependimento, mas o nosso dever, nós vamos fazer. Subir a fonte da fonte grande. Não pelo parque da fonte grande. Subimos pela comunidade da piedade aqui por trás. Para pegarmos o acesso que nos dá a fonte grande. E olhando para a cidade, chorávamos profundamente. Ela presa em grilhões e os servos do eterno presos em grilhões. Por bobagem. Por medo de homens. Por medo de perder a sua vida. Se você perder a sua vida por Adonai, você é recolhido para dormir com seus pais. Até que você participe da ressurreição dos mortos. Que medo é esse? Que doideira é essa? E lá de cima nós choramos. E lá de cima nós clamamos. Lá de cima da piedade. Vendo Vila Velha. Vendo tudo. Nós passamos tudo para os irmãos no final da tarde da quinta-feira aqui. Adonai sabia de toda esta ofensa que a congregação ia praticar contra ele. Ele sabia. Por isso ele levantou essa mulher em jejum pela congregação e tomou a árvore e trouxe a árvore. Para que hoje nós tivéssemos o que plantar. Porque os parques estão fechados. A prefeitura nos concedeu o abacateiro, mas nós não podemos plantar. Plantar uma árvore fora dos muros significa plantar vidas. Mas fomos impedidos por nós mesmos por causa dos nossos pecados. Quando foi na quinta-feira à noite, terminamos o jejum, entregamos o jejum. Eu já tinha certeza que as coisas já estavam resolvidas. E do resto que tem que se resolver é no meio de homens. Mas o reino espiritual, potestades e dominadores estão detidos. Porque Deus ama o povo e ama essa... Põe isso na sua cabeça. Deus ama o povo e ama esta cidade. E colocou a Torá dele no seu coração. Então você tem que responder a ele na medida que ele exige de você. Hoje nós temos uma árvore para plantar. Aqui dentro de casa. Com uma significação que você vai ouvir do Leonardo agora. Profunda. Profunda. Porque ele de antemão colocou alguém em jejum. Em favor desta casa. Agora quando você descer para plantar a árvore. Saiba que você está fazendo algo muito grande. Não desça como criança. Se tem ali suco para você tomar. O suco é de manga e de maracujá. Tome o suco. Não menospreze as coisas espirituais. Tem uma banana para você comer. Coma a banana. Porque isso é uma comida simples do pobre, do rico e de todos. Todos têm acesso a esse tipo de alimentação. Você vai comer um fruto. Coma. Não despreze aquilo que pertence a Adonai. E o qual ele está te dando. Significando que você precisa dar frutos. É isso que ele está falando conosco. Por isso que a pastora Sandra chora. Quando alguém vem chorando aqui falando em línguas. Ele diz a guerra está estabelecida. Lembra-se você. Eu te amo. Diz para mim. Lembre-se você. Mas eu amo as multidões. Ele governa soberano, pastor Isaac. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Não há se alguém aqui na cidade que tem que responder pela cidade. Somos nós. Somos nós. O que ele fez nesta semana foi grande demais. Foi grande demais. Se aproprie disso. Eu sei que Leonardo não come banana. Hoje ele vai comer banana. E tomar suco de manga. Porque não gosta. Vai tomar. E você que não gosta vai fazer o mesmo. Porque teve alguém que saiu para te servir um suco geladinho. E uma banana fresquinha. Para que você dê frutos, pastor Isaac. Vai lá agora e fala. Baru HaShem. Vamos comer banana e tomar suco de manga hoje. A minha família está rindo de orelha a orelha aqui. Neandro Sartuíque. Laila. Se Alessio e Lorena tivessem que estariam rindo. Não é Tatiana? Vamos comer manga hoje, não é Tati? A Tati também tem essa dificuldade. Mas pelo mandamento. A gente paga o preço necessário que for. Amém? Ontem o Leomar virou para mim e falou assim. Apresenta a árvore que vai ser plantada para os irmãos. Para que saibam do que se trata. Porque vocês vão ver que é uma árvore frutífera. Graças ao Eterno ela é frutífera. Porque se vocês lembrarem nós plantamos murta dentro dessa casa a primeira vez. E murta não é a árvore que dá fruta. E hoje nós estamos plantando uma árvore frutífera. A murta é a árvore que simboliza o retorno. É o nome de Ester. A daça em hebraico é murta. Simboliza o retorno. Aí o Leomar falou assim. Apresenta qual é a árvore. Mostra qual é. Dá o nome científico dela. Aí eu falei. Tá bom. Simples né. Fazer isso. E aí eu fui dar uma pequena lida. Não fiz nenhum grande estudo. Nem nada disso. E aí eu me surpreendi com algumas coisas que. Inclusive vieram de encontro ao que eu experimentei e vivi essa semana. Aí eu queria mostrar para vocês aqui. Passa o próximo slide Ruth. Gru me chama. Não é isso Luzia? O nome da árvore? Gru me chama. Ela. O nome científico dela é Eugênia Brasiliensis. Típico da Mata Atlântica Brasileira. Árvore de floresta onde chove muito. Pluvial. Também chamada de Gru me chama. 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 São os nomes que ela pode ser conhecida. E vocês vejam que ela não é pequena. Quando crescer. Aqui a direita é um porte médio e a esquerda é um porte de uma mangueira, pastora. Nós vamos ter que ter espaço para ela crescer aqui no jardim da casa. Vai sempre que o trabalho de poda vai ser mais frequente do que a gente imagina, né? Isso fala para nós, porque Adonai vai nos ensinar esse ciclo que nós temos que ser como esta árvore. Nós vamos ver isso. Passa ao próximo. E essa é a frutinha que ela dá. Segundo os estudiosos, ela é uma mistura do gosto da jabuticaba com a pitanga. E ela dá o ano inteiro, mas principalmente nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Que é o mês que nós estamos. E ela é uma árvore resistente ao sol. Deve ser plantada com muito sol, mas requer água. Então ela é resistente ao tempo de vitória, que faz 40 graus o ano inteiro. Lá na Vila Kennedy deve dar para plantar ela também, né, pastor? Que lá é quente, né? Então ela resiste lá na Vila Kennedy também. E aí eu falei, bom, a parte que o Leomar me pediu está cumprido. Está apresentada a árvore, está apresentado o fruto. E imagino que a maioria, como eu, nunca nem tinha ouvido falar nessa árvore, nesse fruto. Eu, pelo menos. E olha que eu vim da roça, criado no interior, e não conhecia essa árvore. Passa. A origem do nome, aqui que começou a apertar o entendimento da coisa. A origem do seu nome, segundo o vocábulo tupi-guarani, provém de guamichã, que quer dizer o que se apega na língua. Quando eu ouvi isso, eu lembrei do Salmo 137, e eu falei, eterno, tenha misericórdia de nós. Nós estamos hoje fazendo um plantio de uma árvore, numa festa de tradição, onde nós temos uma fruta que nós poderemos comer dela no futuro, e a nossa língua se apegar ao paladar. Isso é a descrição que os cientistas dão a ela. Seu fruto pega na língua, ele deixa marcas na língua, por ser bastante palatável e com um sabor inigualável. E ainda é uma mistura de doçura e acidez, um misto de pitanga com jabuticaba. Este é o gosto de Jerusalém na nossa boca. Este é o gosto do retorno, de Sião. E eu me lembrei disso, pastora, por um detalhe. Volta um pouquinho, Ruth. Porque há pouco tempo atrás, o Eterno falou que nós teríamos que tomar águas amargas. Então, as águas amargas, como a própria paraxá da semana nos ensina, quando é lançado sobre ela uma árvore, ela torna a água amarga em água doce. É muito simbólico para nós isso, no meio de uma semana onde o Eterno nos ensina. Ele traz uma fruta que a Luzia... Você trouxe do interior, Luzia, lá da terra de sua mãe, lá ou daqui mesmo? Daqui mesmo. Onde, na paraxá que diz, na cidade de Mara, onde o povo de Israel encontrou águas que não eram boas de se beber, ele joga uma árvore que daria o gosto palatável à água que não era passível de beber. Ou seja, a água amarga que ele nos fez beber, que era a própria Torá, vai começar a nos sentir o sabor doce. Porque nós vamos aprender a amar e cumprir os mandamentos. Isso será doce para nós. E aí, quando eu vi isso, eu falei, Eterno, tenha misericórdia. De uma semana que acontecem todos esses eventos, o Eterno vem com a misericórdia dele, nos dando esperança que o que está amargo vai se tornar doce. Porque nós vamos parar de lutar contra o mandamento que desce amargo em nós e ele vai se tornar doce para descer. Porque nós vamos amar cumprir os mandamentos de Adonai. E aí, quando ele me mostrou isso, eu falei, Baru Hashem, ele nos perdoou. Porque é uma palavra de esperança no meio de uma semana onde ele nos deu uma dura doutrina para aprendermos, uma dura correção. E se a casa realmente não tivesse aceito, pastor, acredito que esta árvore não chegaria a nós aqui hoje. Então esse é um fruto de misericórdia para nós. É um fruto da benevolência de Adonai sobre nós, nos dando esperança, mesmo dentro do muro. Porque talvez nós tenhamos, pastor, que dar frutos aqui dentro primeiro, para depois darmos fruto lá fora. Talvez a nossa pendência com Adonai seja que o fruto aqui dentro ainda não está suficiente para que nós venhamos a plantar lá fora. E, como disse a pastor, o pastor Isaac vai entender o momento correto de irmos plantar lá fora. E, pastor, eu não tenho certeza, eu me lembrei disso agora pela manhã, há dois anos atrás, o ensino que o Ulisses deu de Tubichevato, fui eu que fiz, Ulisses. Se eu não me engano, existe um segundo dia de plantio de Tubichevato. Eu vou atrás disso porque eu tenho um estudo que eu fiz, eu tenho que achar. Se eu não me engano, existe uma segunda data de oportunidade de plantio de árvore. Depois eu vou checar e vou compartilhar com vocês como isso. É como o Pessa tem, Pessa Sheini, eu tenho quase certeza que eu estudei isso e eu trouxe isso. E aí, Leomar, o que terminou de fechar o entendimento, passa o slide, Ruth. Foi quando ele trouxe para mim, quando eu fui lendo, quais os benefícios de consumir este fruto. Quais os benefícios de dar esse fruto. E nós vamos ver que está em linha com o que nós estamos vivendo. Começando da esquerda para a direita, ele ajuda contra o envelhecimento precoce. Ele ajuda contra doenças cardiovasculares. A terosclerose, que é aquela doença de entupimento das artérias. A doença de Alzheimer, do esquecimento. Doenças pulmonares, prevenção do câncer. Ela tem função expectorante. Ela é fonte de vitamina C. Ela é diurético, ou seja, ela bota para fora coisas que precisam sair do corpo. Ela faz a limpeza da pele para aquele que está com a chaga da... Não, mas não é lepra o nome. O nome hebraico da lepra é... Tisarad. Faz fechamento de poros, onde tem brechas abertas, ela fecha. Isso, ela faz remoção de substâncias tóxicas do corpo. Aí eu comecei a ver, eu falei, gente, é medicina, medicina, medicina. E eu sou um homem da ciência, eu falei, meu pai, ele está me ensinando que uma frutinha, ela pode diminuir o envelhecimento, ela trata o esquecimento do Alzheimer. Aí eu falei, eterno, isso é espiritual para nós. Porque todas essas doenças físicas, elas traduzem alguma enfermidade de alma que nós trazemos conosco. Então nós temos que dar frutos, Leomar, para que as pessoas que estejam com Alzheimer, venham receber a cura do Alzheimer, pastora. As pessoas que estiverem com a pele contaminada, o sacerdote vai ter que ir lá e vai ter que ensinar como purificar da lepra e se apartar no tempo de purificação. É nossa função dar este fruto para que todos sejam beneficiados. E aí entrou na minha área, né, aí a cabeça começa a funcionar. Uma coisa importante que eu vi, faz remoção de substâncias tóxicas do nosso corpo. Vai tirar Roma do nosso coração, vai tirar o Egito que subjuga de cima de nós. Ele vai trazer sobre nós essa árvore, quando estiver sendo frutífera, ela vai nos fazer ajudar outros a saírem de Roma, a se libertarem do Egito, através do fruto que nós mesmos venhamos a dar. E ali, pastor, ali que pegou para o meu lado. Auxilia na produção de ácido clorídrico, fundamental para uma boa digestão, que é a área exatamente que eu trabalho. A palavra que está ruim de digerir, amarga, que bate no estômago e distende o estômago da mulher na prova de ordalho, que ela vai explodir da barriga quando a água desce e ela é amarga, a digestão vai ficar boa, porque o fruto é doce e as pessoas não vão ter que provar da água amarga graças ao fruto que nós viermos dar, pastor. Então isso é muito grande para nós, porque fala da nossa responsabilidade. E as duas últimas coisas, eu marquei até em negrito, energizante, ela dá pique, dá disposição. Aí eu me lembrei que a pastora ensinou um tempo atrás que o Eterno falou que nós precisaríamos de um tal de hidratom para trabalharmos para a associação. A senhora viu a palavra, isso, hidratom é um energético que usa para a pessoa ter disposição para atividade física. Então essa frutinha, pastor, ela dá energia para subir a piedade, dá energia para nós irmos à rua 7, dá energia para nós irmos onde quer que o Eterno nos mande, lá numa parte hospital, para nós nos mantermos nessa caminhada. E ela é revitalizante, ela traz a vida de volta aonde não existe vida. Então quando eu vi os benefícios desse fruto, eu fiquei envergonhado em primeiro lugar. Em segundo eu continuei envergonhado, em terceiro eu me mantenho envergonhado com que ele nos mostra com algo tão simples, nos dando a esperança que o nosso trabalho possa alcançar isso. E pastor, uma coisa que eu lembrei muito, todas as funções da parte da saúde que a fruta tem, vai ser o desafio que nós vamos ter lá dentro do hospital, de mostrar para todos os homens e mulheres que ali estão, enfermos, não enfermos, que os frutos que o Espírito promove sobre nós, eles podem curar coisas que a humanidade e a ciência não conseguiram ainda trazer como benefício para o homem. E aí nós vamos, pastor, ter um grande desafio, porque se ela dá esse tanto de benefício para a saúde, nós vamos ter que orar muito. E por que eu falei que isso foi muito forte para mim durante essa semana? Porque ontem, ao longo dessa semana eu venho lutando com um paciente meu que estava muito grave essa semana no hospital. E eu precisei, inclusive, não pude estar aqui no sacrifício na quinta-feira à tarde, porque ele entrou num processo muito grave e eu precisei atendê-lo de urgência no hospital. E uma coisa que eu entendi, pastor Isaac, é que a função sacerdotal é cumprir o que eu vi essa semana dentro do hospital. É a nossa função, pastor, nós não temos volta, porque a terra não estabeleceu naquele lugar. Nos últimos dois anos eu perdi meus dois avós. Primeiro eu perdi o pai do meu pai e depois eu perdi a mãe do meu pai. Os dois morreram comigo, em casa. Um deles, pastor, eu tive a oportunidade, eu estava no Rio de Janeiro, num congresso, quando eu soube que ele adoeceu, eu vim. E eu pude falar da palavra com ele, eu pude ungí-lo e pude testemunhar do Eterno. E eu pedi ao Eterno que o levasse, se ele não tivesse condições de viver. E o Eterno me ouviu e meu avô foi embora em paz. Descansou no Eterno em paz e Adonai falou comigo no momento que ele morreu. Foi muito claro que ele o recebeu, eu ouvi a sua oração, ele falou pra mim. E ali foi aquela transição, pastor, que o Eterno nos diz que lá no hospital nós faremos, de conduzir alguns à sepultura. Uns em salvação e em paz com Adonai, outros sem nós não podermos fazer nada por eles. A minha avó, eu fiquei seis meses no hospital dormindo com ela, eu, Lorena e meu pai. Entre hospital e casa foram seis meses tratando dela, a gente dormia, trocava fralda, dava banho. E foram noites e noites. E em maio do ano passado, eu estava sozinho com ela no apartamento do meu pai e ela faleceu. Eu não tive a oportunidade com a minha avó, que eu tive com o meu avô em seis meses. Eu não tive a oportunidade de ajudá-la a ser conduzida à sepultura da forma como o Eterno me permitiu com o meu avô. Só que quando a gente olha pra isso, fazer isso com alguém que a gente ama é muito fácil, pastor. É fácil eu olhar pra minha avó, ter misericórdia dela e lutar pra que eu ajude. No dia que chegar o descanso dela, eu conduzi-la à sepultura. É fácil, porque existe amor. E quando é um estranho? Essa semana eu me vi diante de um estranho. Que há três meses estava lutando pela vida sem perspectiva, com uma doença gravíssima no fígado, sem perspectiva de viver. E esse homem se tornou um amigo, pastor, mais do que um paciente, porque a relação era de uma doença sem cura, que precisava ser conduzida até o fim. E são três meses conduzindo esse homem, a barriga dele inchando e tira líquido da barriga. E na quinta-feira ele declinou. Só que uma coisa, eu sempre conversava com ele, ele conhecia da sinagoga, ele conhecia do Elohim, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Pelo testemunho que eu e Lorena dávamos a ele no hospital, ele tinha o desejo de vir ao nosso casamento. Eu e Laila fizemos um convite pra ele, porque ele falou, me deixa ir à sinagoga no seu casamento. E ele não pode estar aqui, porque ele faleceu ontem. E quando eu vi que ele não tinha mais condições, eu disse, para, não façam mais nada por ele. E eu comecei a desligar o tiral, né, quando ele fez a parada cardiorrespiratória. Eu tirei os tubos, desconectei os aparelhos e esperei ele dar o último suspiro dele. E até ele dar o último suspiro, pastor, eu tive a oportunidade de ungir. E eu tive a oportunidade de louvar Adonai diante daquele homem que estava morrendo. E a única coisa que me vinha à cabeça é E a única coisa que me vinha à cabeça é E a única coisa que me vinha à cabeça é E a única coisa que me vinha à cabeça é Essas palavras são palavras de Balão, quando convocado por um rei ímpio, Balão era um profeta ímpio, não conhecia Adonai. Ele contempla Israel como um exército organizado de cima dos montes. E ele diz, com bela, são as tuas tendas, ó Israel, as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Nós fazemos isso todo o serviço de Shabat. E ali, depois eu fui entendendo, que era como aquele homem contemplou Israel de longe, pastor. Ele queria vir, e não conseguiu. Ele queria ver o nosso casamento, e não conseguiu. Mas ele enxergou. E aí, Laila me perguntou ontem, será que o Eterno recolheu? Eu disse, eu creio, meu amor, que ele recolheu. Porque ele viu. Ele não alcançou, pastor. Mas ele viu. É isso que nós vamos ter que fazer, pastor. Nós vamos ter que conduzi-los, mesmo que não cheguem. Eles vão ter que ver. Eles vão ter que enxergar a terra de Israel, e a esperança que vem de lá, o nosso Messias vem de lá. Moisés também não teve a oportunidade de entrar, mas viu. Pastor, nós vamos ter que ajudá-los a enxergar, mesmo que não cheguem aqui, pastor. E ontem ele me fez fazer isso por um homem que eu não amava. Que eu aprendi a amar, pastor, pela palavra. E que o único desejo era estar aqui no dia 19 de março, no dia do nosso casamento. E eu e Laila fizemos o convite dele, essa semana que eu falei, Laila, eu não sei se ele vai viver. E aí ela teve todo o carinho e pediu para a pessoa fazer o convite. E nós iríamos entregar ontem a ele. Não tivemos tempo. Mas a viúva virá. A viúva receberá, porque também compartilha do desejo de conhecer este lugar. Não é porque este lugar tem nada de especial. O que diferenciava Israel das outras nações era a presença de Adonai no meio de Israel. O que faz essa casa diferente das demais? A presença de Adonai aqui dentro. Que o Eterno assim possa nos conceder, pastor, um ano frutífero. E que nós possamos cumprir diante dele o plantio fora das portas, pastor. O dia que ele assim nos permitir. Amém? Baruch Hashem. Bendito seja. Leiam depois o Salmo 137, que é o Imesh Kahrer, Yerushalayim. Que é a música que nós tanto cantamos como o clamor Adonai. Que a nossa língua prenda-se na nossa boca, se nós não, pastor, lembrarmos de Jerusalém. Amém? Que a Senhor Eterno nos abençoe, pastor. Desculpa por ter tomado o tempo. Eu também fico assim, muito feliz. Feliz porque hoje se cumpre algo que o Eterno tem dito para nós. Eu lembrando agora ali, quando eu vi ali o Léo, com esse sentimento, né? Porque é muito triste, né? A gente trabalha com uma vida para tentar resgatá-la. Mas o Senhor não permite que ela viva, né? Que ela venha de ser a sepultura mais salva. Eu lembro que lá no Rio, eu tive uma experiência. Mais ou menos umas das pessoas, né, Cris? Ou mais, né? Que a gente foi levado para visitar. E a gente ungia e a pessoa morria. A gente ungia, como ontem. É, isso eu falei ontem. A gente ungia e morria. E as pessoas ficavam com medo agora de receber as nossas visitas, né? Porque a gente chegava, ungia e a pessoa morria. Então a gente ia recebendo essas notícias. Você tem que ir na casa de fulano porque você tem que orar. Eu ia lá. Por quê? Porque está enfermo. Enfermo. A gente ia lá ungia com três, às vezes, uma semana e a pessoa morria. Foram umas dez pessoas assim. Aí hoje eu entendo por quê, pastora. O Senhor hoje nos traz para um campo desse para lutar por essas vidas. Irmãos, eu, assim, eu teria algumas coisas para falar. Eu vou falar algumas coisas. Só que a árvore já falou muito aqui. Quando olhou aqui, citou na questão de que nós não vamos poder fazer nada lá fora se primeiro não fizemos o dever de casa. Ou seja, se nós não a aprendermos. Quer ver uma coisa? Está encaixadinho na toará, na porção. Pega lá nessa porção. Está em Shemot. Que é a porção, Léo. Aqui, ó. Bichilar. Amém? Bichilar, décima sexta porção. Depois de ter deixado, ou seja, depois de ter deixado o Egito. É bom a gente sempre lembrar que primeiro para eu entrar, eu preciso sair. Quem consegue entender isso? Para eu entrar, eu preciso sair. Ou seja, para eu entrar na terra, que o Senhor está me prometendo, eu preciso deixar o Egito. Isso é uma coisa que a gente precisa escrever para entender muito bem isso. Eu não vou conseguir adentrar na terra que o Senhor está me levando, se primeiro eu não deixar o Egito. Ou seja, se primeiro eu não deixar toda uma consciência antiga, mudana, né? Uma consciência romana. Principalmente, que está pautada toda uma ideia helênica, grega, romana. Mas olha aqui, como está aqui. A planta de Dix, ela nos ensina, de que primeiro eu preciso aprender aqui dentro para poder sair. Olha aqui, no versículo 17, logo no primeiro verso. Depois, o farol ter deixado o povo partir, Iluhim os guiou pela estrada principal que atravessava a terra dos Pristins, os fariseus, por causa da sua proximidade. Iluhim pensou que, ao ver a guerra, o povo poderia mudar de ideia e voltar ao Egito. Não estava preparado. Não estavam preparados para encarar uma guerra. Irmãos, isso é muito sério. Por isso que, à tarde a gente vai falar mais sobre isso, e fala sobre a fruta frutífera, né? O ciclo que ela tem, né? Três anos você vai preparar ali, no quarto ano você vai consagrar, e no quinto você vai usufruir. Ali fala de uma pessoa que precisa ser aprimorada. É muito bom, aplicado pelo nosso irmão Ulisses, quando ele fala sobre, ele compara uma árvore a um homem. Então, veja, o eterno teve que desviar ali, Ilhão, o povo, porque eles iam encarar a guerra, iam se apavorar, iam sentir medo, iam desistir e iam retornar para o Egito. Sabendo disso, o eterno muda o curso ali. Mas veja, meus irmãos, dentro disso, rapidamente, se hoje uma batalha dessa me faz eu tremer, porque, veja bem, foi dito aqui também que nós não poderemos sair para a batalha sem antes nos prepararmos, né? Assim, está aqui encaixado nessa poção. Mas abra lá no livro de Jeremias 12, rapidamente, para a gente desfrutar um pouquinho da palavra, porque se eu me assusto com uma batalha dessa, não estou aqui querendo me enaltecer, não é isso? Eu também me envolvo nessa questão aí de que nós pecamos, né? Se a congregação pecou, nós pecamos, erramos. Não é assim? Ou não? Então, eu não estou me colocando numa situação melhor do que ninguém. Apenas também recebendo a orientação do Espírito do Eterno. O maior problema, irmãos, que existe, quando eu digo assim, no reino, na Assembleia do Eterno, é que muitas pessoas não crêem que o Eterno fala conosco. Não crêem. Lembra de Isaías 8? Quando nós chegamos aqui em Vitória, Eterno bateu na questão de 8. Não andeis nos caminhos, não considereis ou não considerem aliança, isso que esse povo chama de aliança, porque não é uma aliança para o comigo. Isso está baseado na Torá, em Levítico 20, 23. Não andeis nos costumes das nações, não andeis nas leis das nações. Livro de Jeremias 10, verso 1. Repete lá no Taná. Não andeis nos caminhos dos goem. É assim? Yeshua, quando vai lhe instruir os seus discípulos, em Mateus 10, 5, ele diz, não andeis nos caminhos dos gentios goem. Então, há toda uma orientação, de forma que a gente não possa copiar, ou seguir, ou ser influenciado pelo modelo que o mundo ensina. Nós somos diferentes. Por isso que, quando o pastor aqui disse que o Eterno ama o seu povo, porque ele ama mesmo, e pune. Por isso que, a morte 3, o Senhor nos fez lembrar, na quinta-feira, na quinta-feira, de que, Israel, vocês são a única família que eu conheci sobre a face da Terra. Por isso que eu puno vocês, desta forma. Ou seja, uma vez tendo consciência de Torá, eu não posso mais brincar. Não posso viver uma vida de qualquer jeito. Eu preciso adquirir esse senso de responsabilidade para comigo, e para com os outros. Quem crie, diga a mim. Esse período é muito bom que a gente fala de crescimento, de plantio, né? Então, a árvore, ela é comparada também, a gente, quando cuida de uma árvore, é como a gente estivesse cuidando de uma alma. De uma alma com todo um cuidado ali, e trabalhando para aperfeiçoar o seu potencial. É assim que a gente faz, não é assim ou não? Sim, quando a gente pega uma alma para poder tratar. Nós mesmos, e o próximo. tá, então é que, se esse, dentro disso que foi falado aqui, dentro dessa questão de árvore, de luta, de batalha, é que a batalha, ela já começou. O senhor nos testou. Isso está na poção também, em Shemoto de 16, que o tempo é curto, a gente ia lá ler. Mas não tem problema, eu creio que todos leem, todos os dias, porque é um mandamento. Cada aliás, você precisa ler, desde o contexto das escrituras. Mas veja bem, o senhor nos testou. Ele não quis saber o que tinha dentro de mim. Ele não quis saber o que tinha dentro de nós. O eterno sabe de todas as coisas. Quando ele diz que o senhor testou o seu povo num deserto, ele quis saber exatamente, ele deixou, deu uma chance ao povo de descobrir o que havia dentro dele, ou deles. Quando o senhor diz, vou testar o Léo, ele já sabe. Vou testar para saber o que está dentro do Léo. Ele já sabe. Só que o Léo precisa saber o que há dentro dele. O nível de fé, o nível de ousadia que está dentro dele. Assim ele fez com a Abraão. vou testar Abraão mandando que ele sacrifique Isaac. O eterno sabia o que tinha dentro de Abraão. Apenas Abraão precisava saber o que tinha dentro dele. Essa é a visão de Torá. Não é ao contrário, como Roma ensina. Deus precisa do seu louvor, irmão. Deus precisa de você, irmão. Isso é uma mentira. Adonai não precisa de ninguém. Nós precisamos do eterno, do Criador. Aquele que nos fez, aquele que nos formou. Nós precisamos dele. O Senhor não precisa de louvor. Aliás, Ele não necessita do louvor do homem. Agora, Ele se agrada de um excelente louvor. Ele se agrada quando o homem reconhece Ele como único Senhor. E presta a Ele um louvor perfeito, como está no Salmo que nós estamos lendo todas as semanas, que temos que fazer louvor perfeito para o eterno. É agradável isso ao eterno. Pronto. Mas Ele não necessita, Ele não precisa. Mas estou querendo dizer que nós estamos no Deus frio, né? Duro, com um coração... Não é isso que está se falando. Está se falando do poder do eterno. Nós somos criatura do eterno. E precisamos nos colocar no seu, no nosso lugar. Não no lugar do eterno. Mas se uma batalha dessa me deixa eu tremendo, medroso, olha o que que diz aqui, irmãos. A gente vai agora lembrando porque o eterno vai nos concedendo as palavras. Olha aqui, Jeremias 12, versículo 5. Vamos pegar o 4, que o 4 fala sobre, eu ia falar sobre aqui, a questão das legislações, que fala sobre o meio ambiente. Existe tanto na Torá, Oral, como na Mishiná. Né? Que fala sobre meio ambiente. E essas leis, se a gente for examinando o mundo todo, é um princípio que o mundo aplica, né? Como nós vamos estudar na próxima porção, o Levítico 18, o Ximulto 18, quando ali, Getro, vai dar uma ideia a Moisés, dentro de uma estrutura, dentro de uma organização, né? Ali, e que hoje as empresas, as indústrias, os empreendimentos aplicam. Porque toda essa organização de empresas aí está nesse princípio aqui, que o senhor deu através de Getro para Moisés. Está dando para entender? A mesma coisa é meio ambiente. Há todo um princípio que na Torá, que hoje o mundo aplica, e às vezes o mundo resiste, peca quanto é eterno, e a gente vai ver, irmãos, aqui no versículo 4 do capítulo 12, que quando o homem peca, é todo o meio ambiente, a sociedade, todo o mundo sofre. O mundo desse que nós estamos passando pecaminoso, se você pegar ali no livro de Romanos 8, 20 e 22, Paulo fala sobre isso, a natureza, ela geme até os dias de hoje, aguardando a remissão do, do que? A restauração. Porque essa terra será restaurada, por isso que Abraão morre, vindo de longe, dando continência à cidade, que foi edificada pelo Eterno, mas não, todo mundo possa ainda, ou seja, a gente vai entender que Abraão vai ressurgir, vai ressuscitar, e a terra será restaurada. Por isso que no livro de Isaías 45, 8, tudo dentro desse contexto de natureza, ecologia, meio ambiente, ali no livro de Isaías 45, 18, a terra não foi feita para ser desabitada. Por isso que no livro de Isaías 65, outros versos ali, outras referências bíblicas, vai nos mostrar no futuro a terra restaurada. Então, esse conceito de que vou morar no céu quando eu morrer, esqueça isso. Nós temos que nos preocupar com essa ilustração aqui que o Eterno nos concedeu. Por quê? Porque, muito bem aplicado, porque nós não vamos conseguir fazer nada lá fora, se primeiro nós não nos prepararmos aqui dentro. Ou seja, se consagrando, estudando, examinando as escrituras, e, de fato, fazendo com que os nossos ouvidos se tornem sensíveis para o quão Eterno. Amém? Mas olha aqui, versículo 4, já começa a nos entender, nos ensinar que, dentro de um contexto aqui, o povo de Israel havia pecado contra a palavra do Eterno. Shemitah, o grande Shabbat, o Shabbat de 77 anos, o Shabbat em si estavam violando, e estavam criando leis para, leis que tiravam o direito dos pobres, dos necessitados, enfim, violando o Shabbat. Aí aqui no versículo 4, por quanto tempo a terra chorará e a relva do campo ficará ressequida? Os animais selvagens e os pássaros são consumidos pela impiedade dos que vivem ali. Está dando para entender, irmãos? Pela impiedade dos que vivem ali. Pelo pecado, desobediência, falta de entendimento, canalizando o atorado eterno de uma forma errónea. Por isso que eu entendo que a gente vai ter que ir lá na fonte grande ali e pegar um recipiente. As pessoas pensam que isso é uma loucura, né? Quando uma vez Deus pega ali um pedaço de madeira, é isso, um recipiente novo com sal. Olha ali o 5. Se os que correm a pé o cansaram, olha Jeremias, olha só, Jeremias, presta atenção aí. Se os que correm a pé o cansaram, olha aqui, como competirá com cavalos? ou seja, se com essa guerra que nós passamos recentemente, nós nos cansamos, nos escondemos, fugimos e sentimos medo, medo, imagine quando vier a batalha grande, que ela virá, irmãos. Uma grande batalha virá. Precisa você ir embora da comunidade? A gente só precisa, a gente, se preparar. e ela virá, assim como o Eterno lá no livro de Isaías 8, rapidamente, Isaías 8. Então vamos fechar. Sim. Imagine quando você diz, vamos lá então, olha aqui, no versículo 5. Se os que correm a pé os cansaram, como competirá com os cavalos? Você pode sentir seguro em uma terra de paz, mas o que fará na mata fechada do Yarden? Do Jordão, o que você fará? Ou seja, quando ele começar a inundar? Quando a inundação virá? O que você fará? Ah, tem um remédio muito bom, Léo. Está no livro de Salmo 32. Todo fiel, vamos abrir lá? Mas antes de você abrir lá, o maior problema, irmãos, está no capítulo 12 aqui desse texto. Israel sempre teve esse problema. Aliás, Israel, vamos falar, o povo de Elohim. E até hoje, esse é o maior problema, pastor, eu queria sim, do povo de Adonai. É sentir inveja do ímpio. É sentir inveja do ímpio. Olha aqui o capítulo 12 ainda, do verso 1. Adonai, ainda que tenhas o direito, se eu disputasse contigo, desejaria debater contigo. Alguns pontos da justiça. Porque os ímpios prosperam, olha lá. Porque os traidores têm sucesso, tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu está perto dos lábios deles, mas longe do seu coração. Ou seja, o Senhor vai puni-los. você pode anexar isso aí comparar com o Salmo 11. Se as leis estão quebradas, se o ímpio faz o que quer, se age com injustiça, o que fará o justo? Salmo 11, o Eterno diz, eu sou o Eterno. Sou do coração da humanidade e darei segundo aquilo que eles plantaram. Aí aqui, mais tarde, aqui vem aqui, 3, contudo, tu me conheces e me vês, prova a minha devoção a ti, leva-os para longe como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia da matança. Por quanto tempo a terra chorará e a relva do campo ficará ressequida? Pronto, aqui ele vai dando toda uma ideia. A gente sabe que toda manhã nós somos provados, somos provados, somos disciplinados. Mas vamos lá, irmãos, o versículo lá do capítulo 32 de Salmo, para a gente estar quase fechando, é interessante é de que esses frutos, eu estava lendo ali os benefícios, são muitos. Aí eu lembrei lá, tudo está natural. Nós não vamos ler não, mas você pode anotar lá o verso. Está tudo natural, eu fico muito feliz. Cadê a nossa irmã, Luzia? Para o Hashem, que foi usada como um veículo, pelo Eterno, para trazer a planta para nos instruir. Porque quando tantas coisas ali que eu lembrei lá de Shemot, capítulo 3, quando o Eterno falou assim para Moisés numa tradução mais aproximada, eu serei o que serei, Moisés, para ti. Serei o seu descanso quando você estiver cansado. Serei o seu alimento quando você estiver com fome. Assim, aí eu lembrei ali dessa planta. e outra coisa também muito interessante, antes de nós lermos aqui, esse verso aqui, foi quando falou sobre a questão de o sentido dessa planta que segura língua, não é assim? Que segura língua, que a minha língua colhe no palato, se eu esquecer de Yerushalayim. Eu sugiro até botar uma placa ali bem junto a essa planta, porque nós não vamos esquecer desse evento. Nós não podemos. Toda vez que quando eu passar ali, eu vou dizer, oba, nós passamos por uma luta, falhamos contra o Eterno e não podemos mais falhar. É um lembrete, é um memorial. Sofremos muito. Deixamos de fazer um plantio lá fora. Isso trouxe um prejuízo muito grande para o reino. A gente não tem ideia, irmãos. mas uma pessoa, se somente uma pessoa tivesse chegado ali, lá no parque da Cebola, isso? No morro da Cebola? Sim, Cebola, amém? Então, ali, e uma pessoa encostasse ali e entendesse que ele plantia o sentido desse preceito, olha, dentro de um contexto bíblico, uma alma vale que o mundo todo. Veja o prejuízo que o reino, né, teve nessa perda, dessa oportunidade riquíssima de a gente sair daqui para poder lá fora. Mas, olha lá, Salmo 32, o versículo 6, diz o seguinte, por isso, todo fiel deveria orar no tempo que pode ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não alcançarão. Dá para entender aí? Porque eu preciso me preparar lá se os homens que andam estão me cansando se as autoridades humanas estão me dando uma corça, um cansaço. Imagine quando as potestades principais começarem a vir com força sobre nós. Não vão conseguir nada, porque a terra não vai nos guardar. Quem queria, diga amém. Mas, veja bem, olha aqui, irmãos, por isso, todo fiel deveria orar no tempo em que pode ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, quando em Arden ou o Jordão começar a encher, eu não vou me desesperar. O que eu vou procurar? A oração. Vou estar mantendo as interseções. Eu queria, irmãos, aqui fechar com uma ilustração. Eu não preciso falar muita coisa não, que foi muito boa aqui a aplicação dessa árvore, esse tipo de árvore. Então, olha lá, existe, irmãos, uma, e Israel pecou muito contra o eterno e contra o meio ambiente. Se a gente pegar ali, na Torá, existe toda uma legislação, de forma que Israel pudesse estar cuidando do meio ambiente. Se fosse criar alguma cidade, poderia usar árvores verdes e ficar ali e fazer as proteções de suas casas com árvores que não dava árvores não frutíferas. Poderia cortar aqui para expandir ali o projeto de, não o projeto, eu diria, o sistema urbano, desde lá. E se, e não podia cortar árvores frutíferas. Então, se você for pegar essa, ali no capítulo de Deuteronômio 20, você vai desenvolvendo todo um estudo, toda uma ideia de que é aplicado hoje nas nações no mundo todo. Mas Israel pecou muito, né? A gente pode encontrar ali no livro do profeta Jeremias. Nós já lemos aqui no capítulo 12, né? Os animais sofriam e as árvores e porque eles cumpriam com toda uma legislação que está na Torá que fala sobre o Shabat Shemitah de 7, 7 anos. Então, é, vive olando esta esta lei, os pobres deixavam de ser atendidos, ou seja, ocorria um desnivelamento da sociedade. Todo mundo sofria, inclusive os animais. Mas eu quero deixar aqui uma ilustração rapidamente que fala sobre uma 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 árvore que foi protegida de uma forma inadequada. Repete assim, uma árvore que foi protegida de uma forma inadequada. Sim. Como isso aconteceu? Um homem chegou e plantou uma árvore numa área meio de exércica e deixou aquela planta ali. Ele percebeu que ventava muito. Presta atenção nesse detalhe. E ele com medo da árvore murchar ou morrer ou cair a planta em si não era uma árvore era uma planta pequena e foi cercar essa árvore essa planta com 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 tábuas quatro tábuas como um cachote. Tá eu vou proteger essa árvore essa planta porque ela poderá murchar e morrer porque aqui venta muito. Ok. O tempo foi passando foi passando e quando ele foi lá a árvore e viu que a árvore estava murchando. então ele resolve tirar as tábuas e deixou o vento bater forte na árvore. Então a história diz o seguinte à medida que o vento ia batendo na árvore ele foi observando batia forte na planta e ela ia sofrendo naquele vento forte ao mesmo tempo que ela ia sofrendo ela ia se fincando na terra e a raiz ia se fortalecendo ou seja aquele vento ali foi necessário para poder manter aquela árvore ali firme está dando para entender irmãos ali? Firme e aqui a gente poderia até ensinar fazer um outro ensino sobre dessas tábuas que muitas vezes a gente procura se proteger do vento forte o vento forte é necessário tirando a gente a gente precisa tirar essas tábuas que nos impede de ver aquilo que eu atendo que a gente veja ou seja tábua do medo tábuas da insegurança da negligência falta de compromisso eu preparei ter um estudo aqui mais ou menos mas eu não vou me alongar não que eu creio que a gente está entendendo né? amém? então tirar essas tábuas preste atenção aqui irmãos que na verdade a gente precisa pegar essas ilustrações que a gente está aprendendo nesta manhã e aplicar em nossas vidas tá dando pra entender irmãos? então a gente precisa tirar essas proteções porque os problemas as dificuldades que nós sofremos neste mundo ela é simbolizada pelo vento forte e o vento forte será que ele virá? será que ele virá o vento forte? sim ou não? não tenha dúvida ele virá e eu preciso me fortalecer não preciso me esconder atrás dessas tábuas é uma forma inadequada de a gente viver se esconder entre essas tábuas não posso eu tenho que tirar essas tábuas e deixar o vento bater forte ou seja estudar a Torá orar buscar de fato um entendimento naquilo que o Eterno quer para o Conosco e com isso fortalecer as nossas raízes irmãos eu fecho ela com João 15 e 5 quando o Yeshua diz que ele é a videira e vós sois a vara a videira ela está na na como a gente pode falar na no conjunto de de árvores parreira não é isso não é o conjunto nome esse nome aí esqueci agora parreiras e a ciência diz que a parreira uma vez tirada do tronco não serve para nada nem para fazer um suporte não serve imagine você imagine a gente sendo cortada da videira cortada da videira vamos nos tornar esse galho sem valor nem sequer um suporte para alguém botar alguma coisa escorar o braço nós não vamos servir para nada que o Senhor nos amecegue grandemente que possamos de fato irmãos está dando atenção a todos esses detalhes essas exortações Isaías 8 o eterno nos deu para que a gente pudesse estar bem atento e eu creio que vamos passar por muitas lutas essa questão de ungir enfermos de sofrer diante de muitas pessoas para tentar resgatá-las ao menos que seja ali no último suspiro mas a gente vai ter que fazer isso eu entendo assim também para que a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter